Oi família, oi pessoal, 18 de outubro e olha como eu estou gente, frio, frio, deixa eu jogar isso aqui no lixo, peraí, olha, 1h30 da tarde, estou com roupa secando lá, mas eu estou aqui fora, acabei de dar uma comidinha para eles, antes de eu sair, deixa eu pegar minha bolsa, minha chave, vamos ver quantos graus estão fazendo? 11 graus, 1h30 da tarde, você imagine de manhã quando estava sem sol, olha, esse ventinho e a gente não está no litoral, você imagine? Mama, Buddy, comendo, mais uma vez, oi, dá oi, Buddy, não, voou um prato lá, olha, minha cunhada, prefere botar no prato descartável, mas eu coloco naquele lá, né, para a gente ficar repondo, ô vento, ô vento, ué gente, tem alguma coisa ali, eu tenho um molho, aquele troço lá, é alguma coisa, já deixei o carro ligado, para aquecer o interior dele, sabe, não é aquecer o motor não, porque aqui é assim, ó, agora está quentinho, quando vem o inferno, ó, ficou tudo desligado, tá vendo? Se eu não colocar a chave aqui, ele não liga, agora eu virei, ligou, ele só fica o motor ligado, para aquecer o interior dele, no inverno, gente, isso aqui é um freezer, sabe, se a gente não tiver esse monitoramento de ligar o carro antes, você realmente fica, fica difícil, deixa eu ver se eu vou desligar aqui, para mostrar, ó, aqui a gente desliga, aí liga o alarme, aí, esse aqui você abre, o carro, aqui esse controle, é para você ligar o motor do carro e deixar ele aquecendo, para quando você chegar o carro está quentinho, mas isso você tem que ter deixado o ventilador ligado, né, se você deixar desligado, ele não vai ligar, então deixa aquilo aqui, eu tenho que fechar o carro com o alarme ligado, senão, não vai funcionar o acionamento do carro pelo controle, aí fica ligado aqui, vocês podem pensar que é bobagem, que é, sei lá, luxo e tal, mas não é não, gente, eu estou com as pontas do dedo muito gelada, eu amo frio, mas não quer dizer que eu não sinto o frio, né, eu sinto, então, eu já vi gente com luva, já vi gente com cachecol, eu estou com esse veste aqui para proteger essa parte, né, respiratória, do peito e tal, que a gente sente muito frio, aqui esse casaco, ele tem esses furinhos, então passa um vento, né, por isso que eu estou usando esse daqui, e tem essa gola, que é alta, para proteger bem o pescoço, né, a gente fica bem aquecida, eu estou achando que esse inverno a gente vai pegar, como eu estava lá em cima, gente, eu tinha visto aqui o negócio cinza, eu acho que é um passarinho, não estou com coragem de ir lá não, mas vou mostrar aqui meio que de foco, ó, estou vendo um troço lá, é um passarinho, o marido vai ficar responsável, é, mama, você comeu aqui? você quer da roupa de cama, ó, vambora, você vai ficar aí na frente do carro de novo? ou você vai vazar? vaza-te? vaza-te, mama vambora, que agora ele deve estar quentinho e ele tem cinco minutos para você colocar a chave, senão ele desliga novamente essa é uma função, gente muito, muito útil para nós que moramos em regiões frias ajuda bastante de manhã, então, quem tem que sair cedo, gente, vocês não tem ideia do frio que é vocês não tem ideia homem que é homem é, não gosto de passar hidratante mas meu marido, eu falei, nossa, você tem que passar hidratante nessa sua pele no inverno passado, né eu falei com ele para ele usar porque estava seco demais homem que é homem não gosta, né ai, mas ele passou, gente, não dá, né vê aquela pele cracuda ai, meu Deus do céu parece uma lixa o céu está lindo eu gosto assim eu gosto de chuva, sabe mas eu prefiro tempo assim frio com esse céu azul coisa mais linda ainda mais agora com essas folhas avermelhadas alaranjadas que é melhor mais lindo ainda vamos lá, gente vamos dirigir opa, tem jornal vamos pegar, peraí pegar o jornalzinho mas eu acho que a gente não vai usar porque a gente já tem muita muita compra, sabe muita comida congelada muita carne congelada quem nunca viu esse jornal vem propagandas comerciais claro, né propaganda é comercial de imóveis de imóveis para você alugar para você vender compra de mercado alguns são cupom que valem a pena olha aqui 3 pacotes com 8 coca colas 8,88 com cupom ou 12 pacotes com 12 latas esses assim marcadinhos são cupom esse aqui já é o preço normal olha aí esse aqui muitas pessoas compram batata cheetos essas coisas para criança levar para a escola 5,99 com 18 saquinhos pequenininhos refrigerante duas caixas dessas 20 latinhas por 5 dólares tá bom abacate 99 centavos tá bom eu gosto muito desse mercado gente o Shopping Right tem preços bons é onde a gente vai normalmente vamos ver outro jornal de mercado esse aqui é o Extra a gente não gosta muito mas tem coisa barata mas a gente não gosta de ir lá não esse aqui é o Kings é um mercado mais carinho mas você pode até achar coisas em conta esse aqui é nossa cidade no centro da cidade tem uma uma loja um mercado é padaria frutos do mar flores carnes verduras frutas e legumes frios vamos ver o que mais tem aqui esse mercado eu também gosto eu já fui nele e mostrei pra vocês eles estão aceitando até pagamento pelo celular quando vem assim ou google pay aqui tem algumas promoções compre um e ganho um de graça pra batatas e cebolas aqui 40% de desconto no açougue para algumas carnes olha o preço aqui camarão 6 dólares de desconto aqui pãozinho e esse é pão com blueberry muffin aqui tem ovo iogurte você compra 10 e paga 10 sorvete 2 sorvete por 5 dólares e meu marido vai ficar louco desse hein queijo queijo mussarela queijo cheddar 2 por 5 1,99 quando você compra 3 você paga 1,99 ai gente esse daqui sim esse sorvete é uma delícia eu gosto gostou muito é o Ben & Jerry's é uma delícia aqui coca-cola 3 por 11,99 quando você compra 3 água papel higiênico papel toalha cereal 2,50 cada sabão pra lavar roupa esse aqui é café e aqui tem cupom gente ó doritos açúcar açúcar granulado tem mais coisa aqui tem tem bastante coisa então a gente pesquisa as vezes quando a gente tem tempo quando a gente vai junto a gente pesquisa cupom mas as vezes eu vou sozinha então eu faço a compra mais prática sabe e aqui tem validade esses esses cupons por exemplo deixa eu ver aqui pra você ó ó desconto válido de terça a sábado do dia 21 até o dia 27 de outubro tá e aqui tá marcada a região qual é qual é o mercado que tá em promoção se você for em outro você não vai não vai ter então tem que olhar direitinho isso exige o tempo né gente pra você recortar e tal né mas tem hora que vale a pena aqui eu vou olhar de noite e de repente amanhã vou conversar com o marido e de repente amanhã eu vou no mercado nesse tempo que eu já tô falando com vocês e mostrando o jornal já me deu calor porque o carro aquece bem e vou lá nas crianças gente uma ótima tarde a todos nessa quinta-feira feliz dia do médico para todos os médicos sem eles sem o esforço deles sem a ciência deles muitas muitas pessoas não estariam presentes em nossas vidas né a gente agradece muito pelo esforço fica aqui minha homenagem meu carinho especialmente aos médicos da minha família eu tenho prazer de presenciar de perto a dedicação deles né e o carinho que tem pelos pacientes pelas pessoas abraço forte e meu agradecimento também se alguém tiver recebendo essa mensagem tá um grande beijo um grande abraço vou colocar esse vídeo mais no final do dia tá bom vocês vão ver o da manhã e o da tarde vocês vão ver a noite tá bom beijão bye tchau tchau Obrigado.